Escute, senta aí um pouquinho, só um pouquinho, se comporte, você está numa igreja de crente, amém? Glória a Deus, escuta uma coisa, os homens, sim, fica à vontade, fica à vontade, os homens que mais receberam na Bíblia, os homens que mais receberam na terra, foram os que mais pensaram no céu, a linguagem do Senhor é desespero, você pode ver, as pessoas que mais receberam na Bíblia, foram aquelas que ousaram a fazer coisas, que nenhuma outra fez, foi gente que subiu em árvore, gente que acreditou que podia andar sobre as águas, amém? Gente que entrou debaixo da mesa, para pegar os pés de Jesus, gente que entrou pelo telhado, gente emocionalmente parecia desequilibrados, é, verdade, eu estava na igreja, tem um irmão que senta lá na frente, ele disse, pastor, o senhor grita tanto, nem? Eu digo, é, ele disse, mas Deus não é surdo, ele disse, eu disse, mas eu também não sou mudo, aí, não, interessante, aí, aí tinha outra, porque, não é verdade, as pessoas que convivem com a gente muitos anos, sabem disso, aí eu estava pregando lá, um dia na igreja, uma irmã me procurou, disse assim, pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor, pode? Essa palavra aí, o senhor já pregou, faz uns 10 anos, né? Eu digo, é, ela disse, é, eu percebo, que o senhor repete as palavras, eu digo, claro que eu repito, ela disse, porquê que o senhor repete? Eu disse, eu disse, porque você repete o pecado, se você repete o pecado, eu tenho que repetir a palavra, eu queria estar voando, amém? Eu não queria ter que pregar hoje, né? Você fica imaginando você na eternidade, tendo que pregar? Não, eu só vou voar, amém? Na eternidade, eu quero mergulhar de cabeça no rio da vida, quero, eu quero chegar, você não pensa assim, eu até falei isso ontem, antes de ontem aqui, você não pensa assim, você está na eternidade, de repente, passa Abraão? Não, você não pensa nisso? Hein? É como você está num aeroporto aqui, passa alguém conhecido, ah, você já puxa do selfie, né? Imagina, você está na eternidade, de repente, passa Abraão, você diz, é o Abraão, todo mundo, é o Abraão, aí passa Noé, você vai ver Noé brincando, Noé está sempre brincando com água, você vai ver Noé, né? Você vai passar Noé, você não tem, você fala para mim, você não tem curiosidade, você não pensa no céu, assim, nessas coisas doidas, que parece que é loucura, mas não é, porque a loucura de Deus é mais sábia, que a sabedoria dos homens, sabe o que eu vejo, às vezes, às vezes eu vejo a igreja muito sóbria, ela está muito sóbria, às vezes ela precisa beber um pouquinho, para entender algumas coisas, não é? Você já viu que, já viu pessoas bebendo? Literalmente bebendo? Às vezes o cara nem conhece o outro, mas está no mesmo boteco, um pega um copo, duas cervejas que eles tomam juntos, já fica amigo, já estou brigando para ver quem paga a conta, não, você é meu amigo, o outro, não, o que é meu amigo é você, já viu que bêbado, ele não briga, fica corajoso, quer brigar com todo mundo, é isso, Deus quer pegar você, eu quando chegar na eternidade, irmão, eu tenho muita curiosidade, eu tenho curiosidade, eu quero olhar para Abraão, e dizer assim, Abraão, eu queria fazer uma pergunta para você, Abraão, como que é ser pai aos 100 anos? Explica isso para a gente, que doideira é essa? Eu quero olhar para Noé, e dizer, Noé, Noé? você ouviu Deus falar com você uma vez, você não precisou ligar para nenhum profeta, confirmar, Deus falou com você uma vez, Noé, e você passou 100 anos fazendo a mesma obra, porque ouviu a voz de Deus uma vez, que fé é essa, Noé? Conta para a gente, que fé é essa? Eu quero falar com Davi, e dizer, Davi, que coração é esse, que você é assim com Deus, Deus ama você demais, como que é isso? Eu quero olhar para Salomão, e dizer, Salomão, mil esposas, como é que você consegue, meu irmão? Eu tenho umas perguntas para fazer para os irmãos, mas eu acredito, que eles também tem perguntas para nós, eu aqui, na minha, na minha, como diz um amigo meu, de Jaumatolida, na minha imaginação santificada, o que é que é imaginação santificada? É que não está escrito, mas você imagina, eu penso que eu vou estar lá, daí vai chegando daqui a pouco, chega Noé, Abraão, Davi, todo mundo ao meu redor, e eu digo, o que foi gente? O que é que houve? Saluís, a gente também quer fazer uma pergunta para você, disse para mim, é, a gente tem uma curiosidade também, eu disse, pode falar galera, pode falar, qual que é? Eu acredito que eles vão chegar para mim, e vão dizer assim, nós também temos uma curiosidade Luiz, como que é ter Deus habitando dentro de você, todo dia, toda hora, conversando com Ele, dia após dia, falando, Ele ouvindo, falando com você, você ouvindo, como que é isso Luiz? Isso a gente nunca experimentou, Deus habitando em nós, Ele visitava a gente, mas, só a partir da cruz, só a partir da ressurreição, é que o Espírito, veio habitar em você, eia, que revelação é essa meu rei, abre sua Bíblia comigo em Lucas, Lucas capítulo 16, hoje nós, já tivemos aqui pela manhã, e nós vamos continuar o mesmo assunto da manhã, depois nós vamos ler o mesmo texto, eu quero dar continuidade, amém, sobre a simplicidade de Cristo, mas eu quero usar esse texto, para a gente fazer uma oferta, amém? Amém? É bom ofertar ou não é? Louvado seja Deus, eu tenho um filho de 11 anos, toda, todo mês, eu dou 30 reais para ele, todo mês não, toda semana, perdão, para ele guardar, para ele aprender a lidar com coisas materiais, para ele aprender a lidar com generosidade, generosidade, toda semana eu dou 30 reais para ele, aí, ano passado, final de 2016, eu fui com ele, no shopping, a gente foi, foi comer um lanche, eu fui buscar ele no futebol, e fui levar ele, no shopping para comer um lanche, aí eu passei na frente de uma vitrine, tinha esse terno aqui, ó, esse paletô e a calça, não é a mesma, mas era a outra, aí eu parei na frente do terno, assim, da loja de terno, e disse, uau, nem Salomão, em toda a sua glória, usou um terno desse, pensei comigo, né? Vambora, foi embora, ele chegou em casa, ligou para o meu genro, o Charles, e disse, Charles, me leva lá no shopping, porque eu quero comprar um terno para o meu pai, e aí ele foi, daqui a pouco, umas duas horas depois, ele saiu com o Charles, eu pensei que eles tinham ido passear ali na praça, alguma coisa, ele chega com duas bolsas em casa, tchá, eu só pela marca, já me deu um, né? Que o filho gasta, e o pai faz conta, né irmão? É assim, mas eu não queria menosprezá-lo, não queria frustrá-lo, eu disse, que isso? ele disse, eu comprei para você, eu sabia, eu vi o preço da etiqueta, já veio com outra bolsa, passou na loja, ele disse, comprei essa aqui para a mãe, uma sandália, para a mãe, comprei um tênis para a mana, eu disse, eu já fiz a conta, eu disse, pronto, acabou o dinheiro dele, Jesus, eu estava juntando dinheiro, para ir para Israel, queria levar ele em Israel, quero fazer um bar mitzvah, com ele lá em Israel, quando ele fizer 13 anos, e aí, no outro dia, eu sentei e disse, filho, você gastou teu dinheiro todo? Tudo, eu disse, mas vem cá, a gente não estava juntando, nós não tínhamos um negócio, que a gente ia, para o pai levar você um dia, lá em Sião, ele disse, pai, olha aqui, você é muito mais importante para mim, do que qualquer coisa, nessa vida, ele me fez chorar, eu contei isso numa igreja, uma pessoa levantou e disse, eu pago a passagem dele para Israel, então, nunca subestime a Deus, você nunca vai vencer a Deus, no quesito de dar, é sempre Deus, que dá primeiro para você, sabe, o que você vai ofertar agora? Porque você tem para dar, você sabia, que antes da queda, Adão não plantava para colher, porque o jardim, nasceu primeiro que ele, Deus fez o jardim, formou o homem do pó da terra, e colocou o homem no jardim, e Deus disse, lavra, cuida, mas quando Adão, está no jardim, que Adão chega no jardim, o jardim já estava pronto, então, Adão teve que plantar árvores, para comer do fruto, não, Adão, Deus disse, coma de todas as árvores, as árvores já estavam ali, Deus já havia plantado, porque a vida com Deus, o ambiente de Deus, é o ambiente de crédito, não de débito, quando você vive com Deus, você vive sempre no crédito, depois que Adão caiu, aí Deus disse, agora, vai lavrar a terra, da qual foste tirado, ou seja, agora Adão, você vai ter que plantar, para colher, mas antes não, você plantar, você colhia, para replantar, uma vida com Deus, é uma vida de crédito, você nunca vai vencer a Deus, eu vou dizer esse texto, para você, porque isso aqui, mudou minha vida, no entendimento de dar, a igreja do Senhor, ela tem que ter, uma alma generosa irmãos, sabe qual foi o quesito, que Ele e Zé, fez com Deus, sabe qual foi o propósito, que Ele fez com Deus, para escolher Rebeca, para levar a Isaac, Ele disse, aquela que eu pedi água para ela, e ela me dê água, e Ele chegou, e pediu água, a Rebeca disse, não vou dar água para o Senhor, e foi lá, pegou água para Ele e Zé, e disse ó, o Damacelis, pode tomar, e faz o seguinte, enquanto o Senhor toma, eu vou dar água, para os seus camelos, e Ele ficou observando, observando, não sabia ela, que aqueles camelos, que ela estava dando água, estavam carregados, de joias, de especiarias, que seriam dela, a sua generosidade, te conecta, com a tua prosperidade, sabe o que acontece irmão, que tem muita gente, no mundo, fazendo porcaria, com o dinheiro de Deus, aí a gente fecha o coração, não irmãos, não fecha o coração, tem muita gente, fazendo coisas boas, para Deus, viu, isso aqui, mudou minha vida, quando eu li esse texto, pela primeira vez, isso mudou, minha vida, Lucas 16, e o versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, se nas riquezas injustas, não foste fiéis, quem vos confiará, as verdadeiras, se no alheio, não foste fiel, quem vos dará, o que é vosso, ninguém, pode servir, a dois senhores, o há de aborrecer um, e amar o outro, o há de se achegar um, e desprezar, o outro, ninguém pode servir a Deus, e as riquezas, aleluia, quando eu comecei, a fazer a obra de Deus, e eu me entreguei para Jesus, há 22 anos atrás, quando eu voltei ao Senhor, eu pensava assim, se eu for um homem espiritual, Deus já me dá coisas materiais, então eu ia para o monte, eu jejuava, eu orava, e faço tudo isso até hoje, só que eu achava que, a minha espiritualidade, ia me conectar, com a minha prosperidade, e não é a minha espiritualidade, que me conecta, com a minha prosperidade, é a minha generosidade, Amém? Porque a Bíblia, eu achava que se eu fosse um homem espiritual, Deus ia me dar coisas materiais, e é totalmente ao contrário, quem é fiel, na riqueza ilícita, é que Deus lhe confia, as coisas verdadeiras, você acha que Deus vai dar revelação, coisas profundas do céu, para uma pessoa, que não é nem fiel, com as coisas materiais, obrigado pelo seu amém, tão evangélico, você está entendendo, o que eu estou dizendo? Você acha que uma pessoa, que não é fiel, com as coisas materiais, você acha que Deus, vai confiar nela, coisas espirituais, segredos, quando a Bíblia diz, em Mateus 25, verso 14, que o segredo do Senhor, é para aqueles que o temem, a este, ele lhe fará saber, a sua aliança, você acha que Deus, vai colocar depósito, no espírito de homens, de mulheres, que não são generosos, com as coisas materiais, não irmão, quem é fiel, na riqueza ilícita, o que é riqueza ilícita? Dinheiro, bens, hoje você tem, amanhã você pode não ter, riquezas ilícitas, é que determinam, quando você é fiel, nas coisas ilícitas, é que determina, as coisas espirituais, a riqueza verdadeira, é o que Deus coloca em você, o tesouro, que Paulo fala, em 2 Coríntios 4, 7, temos um tesouro, no vaso de barro, para que a excelência, do poder, seja de Deus, e não de nós, riquezas verdadeiras, que ninguém pode tirar de você, essas riquezas verdadeiras, elas vêm, quando você é generoso, com as coisas ilícitas, quando você é bom, com as coisas ilícitas, eu achava, eu até escrevi um livro, o Jackson me ajudou, a montar esse material, pastor Jackson, o livro é, riquezas terrenas, tesouros eternos, até nem tem mais aqui, esse livro me ensinou, a viver prosperamente, esse livro me ensinou, a ser generoso, irmãos, eu vou falar uma coisa, para você, eu, Luiz Hermínio, quem anda comigo, sabe, quem congrega comigo, sabe, pessoas lá de Itajaí, sabem o que eu estou dizendo, eu pratico, cinco ofertas, na minha vida, quando não, todo ano, quando não, todo mês, quando não, toda semana, quando não, todo dia, eu dizimo, porque o dízimo, me protege, o dízimo, não enriquece, ele protege, eu sou neto, de um homem, seu Hermínio, que aos 87 anos, Deus levou para a eternidade, eu levava o meu avô, para receber aposentadoria, eu era garotão, o meu avô recebia aposentadoria, pastor, quando o caixa do banco, estava dando o dinheiro para ele, ele já separava o dízimo, e botava no outro bolso, eu nunca entendi isso, eu dizia, vô, por que você tira o dinheiro, e põe no outro bolso, ele diz, porque esse aqui é o dízimo, eu dizia, mas por que você não tira em casa, ele diz, tem que ser o primeiro, rapaz, pensa, não vem radical, aí ele parava no posto de gasolina, para abastecer, ele dizia, você tem dinheiro aí? Abastece aí com o seu dinheiro, eu disse, mas o senhor acabou de receber, ele diz, não, mas eu não gasto o meu, enquanto não entregar o do senhor, eu digo, aí não, eu não aguento, aí é muita coisa para a minha cabeça, ei, sabe de uma coisa, meu avô morreu aos 87 anos, minha avó morreu aos 83, ela morreu 23 dias depois ele morreu, fecharam os olhos, foram para a eternidade, sim, ele não deixou nada para os filhos, deixou uma casa que os filhos venderam e repartiram, eu herdei dele, aliança de 59 anos de casamento, aliança de bondas de ouro, e herdei uma bíblia que está lá em casa, que quando eu fui desfolhar ela, depois que ele morreu, achei dinheiro dentro, glória a Deus, o chapéu dele que está lá no meu escritório, ele não deixou nada, mas ele deixou aquele princípio, que eu desviado, aprendi, enquanto eu levava ele no banco, o poder de ser generoso, eu pratico dízimo, dízimo não é uma lei legal, é uma lei moral, eu dou ofertas, toda semana eu estou ofertando, nas coisas de Deus, nas obras que propagam o Evangelho, sabe o que eu faço também? Eu primicio, eu dou ofertas a pastores, a ministros, que estão trabalhando no corpo de Cristo, se eu faço isso, alguém me disse para fazer isso? Não, sabe outra coisa que eu faço também? A quarta coisa, eu dou esmolas, você vai andar com o carro, o meu carro, o meu carro está sempre cheio de notas assim, de dois reais, de cinco reais, se o mês está legal, bem bom, é de dez também, bateu na minha janela, ganhou uma oferta, estendeu a mão para pedir, ganhou uma oferta, pastor, mas ele não interessa, a Bíblia diz, dá a quem te pede, um dia eu estava no carro, a minha filha chovendo, um senhor bateu na porta, na janela do nosso carro, e fez assim com a mão, eu dei, parei no outro semáforo, outra pessoa, dei, a minha filha, meu pai, você dá dinheiro para todo mundo, eu disse, filha, você sabe quantos anos tem esse homem, ele está ali na chuva, pedindo dinheiro, você queria ser minha filha, ou filha dele? ela disse, é claro que eu queria ser sua filha, eu disse, então para você continuar nesse lugar de proteção, eu estou dando, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, a Bíblia diz, que Levi dizimou aos lombos de Abraão, ele já estava dando pela descendência dele, quando eu oferto aqui, eu não oferto para enriquecer, é para os meus filhos nunca terem necessidade, para os meus netos nunca serem os pedintes, meus netos e filhos, bisnetos, tataranetos, serão intercessores, não pedintes, o que você faz aqui irmão, generosidade, tem a ver, isso desencadeia na sua geração, olha aqui, eu nem sou pregador de prosperidade, e outra coisa que eu faço, a quinta coisa que eu faço, é ofertar emissões, todo mês, eu mando oferta missionária, para algum lugar, tiro ela, do meu país, eu pratico essas cinco ofertas, e eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem nos abençoado tanto, nós vamos em muitos lugares, na maioria dos lugares que eu vou, eu mesmo compro a minha passagem, na maioria dos lugares que eu vou ministrar, eu mesmo invisto, eu não sei o que é comprar um carro, há 22 anos, eu estava contando para o pastor Márcio hoje, antes de vir para cá, na segunda-feira, eu ganhei meu 45º automóvel, casa, eu estou na quarta, as outras já viraram projeto social, já foi dado, um dia, Deus me falou, Deus falou com a minha esposa, nós ganhamos uma casa, quando nós entramos, eu digo, meu Deus, que casa linda, ela disse, mas não é a nossa ainda, eu disse, amém irmão, mas descansa, descansa, quando a irmã, quando a mulher não está de acordo com a gente, a gente chama de irmã, né, ô irmã, descansa, e aí, ela disse, amor, essa casa não é nossa ainda, nós moramos lá um ano, nós fizemos todos os móveis, embutidos, guarda-roupas, tudo arrumadinho a cozinha, um ano depois, nós saímos com as nossas malas, e demos ela a um pastor, o nosso irmão, é assim que nós vivemos, há 22 anos, eu sei o que eu estou dizendo para você, e eu tenho autoridade para falar isso, seja generoso, seja fiel, com as riquezas ilícitas, Deus vai te confiar as verdadeiras, quando Deus mandava fazer oferta, Ele dizia, em Êxodo 25, Ele mandou Moisés fazer a oferta para o tabernáculo, Ele disse o quê? que tragam ofertas, cujo homem, coração se mover, voluntariamente, dele, você recebe a minha oferta, Deus está dizendo a minha oferta, Ele disse, não recebe daquele que não dá voluntário não, recebe o coração voluntário, porque nem Deus quer nada forçado, Ele disse, deles recebereis, ouro, prata, e bronze, por que você acha que Deus estabeleceu, boi de oferta, de sacrifício, cordeiro, e pombos, por quê? porque Deus sabe, as classes sociais, o rico dava o boi, por isso que os reis, sempre davam os bois, os cordeiros, era a classe média, os pombos, eram os pobres, o bronze, é quem tinha mais, menos, recurso, dava o bronze, quem tinha mais ou menos, dava a prata, quem tinha muito, dava o ouro, Deus não te mede, por aquilo que você dá, mas Ele te mede, por aquilo que você poderia ter dado, se você pode dar o ouro, e dar o bronze, isso não é generosidade, isso é descarrego de consciência, generosidade, é você andar no lugar, que Deus te colocou, eu tenho homens comigo irmãos, lá em Itajaí, homens, o Jackson sabe disso, nossos pastores que estão aqui, sabem disso, o Hélder sabe disso, o Hélder sabe disso, pastores que há 10 anos atrás, pastores não, empresários que há 10 anos atrás, eram, eram pobre de marré, 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 e nós sentávamos com eles, e ministrávamos, e dizia, olha, Deus vai te levantar, vai te enriquecer, eu estou falando isso, em rede nacional, nós não precisamos barganhar com Deus, nós precisamos ser generosos, eu dizia para eles, Deus não me chamou para ganhar dinheiro, Deus chamou vocês, eu não posso ganhar dinheiro, eu sei ganhar, às vezes tem uns irmãos que fazem um negócio, me chamam para ser sócio, eu digo, não posso, por quê? porque eu sei ganhar, e aí eu tenho medo de, de gostar tanto, Deus me chamou para ganhar vidas, eu digo, Deus me chamou para ganhar vidas, e chamou vocês para ganhar dinheiro, e dá para mim, aí eles ficavam me olhando assim, eu disse, se vocês entendem isso, se vocês entendem isso, vocês vão enriquecer, irmãos, eu tenho pessoas hoje na igreja, que dizima 100 mil reais por mês, quantos aqui queriam dizimar 100 mil reais por mês? mas se você não for fiel, agora nos 100 reais, estou falando sério com você, perceba na Bíblia, todo sacerdote tinha rei, quando ia fazer sacrifício, quem é que dava o boi? era o rei, o sacerdote, quando a Bíblia diz que Salomão matava mil bois, não era ele que matava o boi, ele dava os bois, quem matava era o sacerdote, leia e estude a Bíblia, todo rei, que quis tomar o lugar do sacerdote, Deus matou ele, Saúl quis sacrificar no lugar do sacerdote, Acasso quis sacrificar no lugar do sacerdote, Uzias quis sacrificar no lugar do sacerdote, Acasso não, perdão, Uzias, morreu leproso, Deus te chamou para ganhar dinheiro, para um propósito, porque Deus só tem um motivo, para te dar dinheiro, para você ser provisão, para quem não tem, para você ser voz, para quem não tem, sim, por que você acha que Deus, alguém às vezes me diz, Luiz, Deus está levantando o teu ministério, para quê? Para me aparecer? Não, é para que me fique no alto, para iluminar todos os que estão na casa, Deus só tem um motivo, para te dar, dinheiro, fama, unção, autoridade, às vezes a gente diz assim, aquela pessoa, depois que ficou rica, desviou, o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela, ela já estava desviada, só precisava, de um impulso, para desviar, o dinheiro, a fama, a glória, não desvia ninguém, ela só revela, quem a pessoa sempre foi, por isso, igreja brasileira, Brasil, Deus quer enriquecer a igreja, sem barganha, os maiores empresários, da cidade, deveriam estar na igreja, fazendo coisas sobrenaturais, irmãos, eu tenho pastores, eu tenho empresários, lá no ministério, são poucos, não é muito não, é quatro, cinco, essa semana, semana, no começo do ano, Deus falou comigo, para abençoar a vida do Reuel, dar um carro para ele, e eu fui comprar o carro, com o irmão, quando ele soube, que era para o Reuel, ele deu a metade, eu disse, cara, eu quero abençoar o Reuel, ele tem esposa, filhos, está pegando Uber, para lá e para cá, e a gente precisa se locomover, e ele não está podendo comprar um carro, a gente tem andado por aí, tem ganhado tantas ofertas, tem vendido tantos materiais, eu quero dar um carro para ele, e quando esse irmão soube, que o carro era para o Reuel, ele disse, não, eu vou dar metade, isso é generosidade, isso é investir em algumas coisas, que estão acontecendo, irmãos, não é porque muita gente, faz porcaria com o dinheiro de Deus, a gente vai deixar, de ser generoso, amém, por isso nós vamos fazer uma oferta agora, e eu quero liberar uma palavra, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho uma palavra, para liberar no seu Espírito, que vai ativar você, que vai acontecer coisas sobrenaturais, assustadoras no seu ministério, eu não estou aqui para ressaltar, ou para glorificar o irmão, que oferta 100 mil reais, aquela irmãzinha, que faz brigadeiro, e traz o dízimo e oferta, 30 reais, 10 reais, 5 reais, ela tem o mesmo valor, que o irmão de 100 mil, veja bem, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que cada um, tem que entender o seu lugar, o seu ambiente, entender que Deus está me abençoando, eu tenho um propósito, se Deus está me dando, eu tenho um propósito, se Deus está fazendo, é porque tem um propósito, nós precisamos, fazer, eu estou me arriscando, falando isso em rede nacional, não tem problema, porque pode bater, não devemos nada para ninguém, está tudo certo, vai lá em Itajaí, passa lá, dia que você for no Beto Carreiro, passear, vai lá pegar um, uma montanha russa com a gente também, vamos ofertar, vamos dizimar, você está alegre? Então aplauda ao Senhor por isso, pegue o seu dízimo e a sua oferta, eu quero declarar longevidade sobre a sua vida, eu quero declarar que você vai viver, para ver a prosperidade dos filhos dos seus filhos, eu quero declarar que tudo que passar pela sua mão, vai multiplicar, amém, você vai ser o multiplicador, aonde você colocar as mãos, as coisas, serão abençoadas, você que está me assistindo pela internet, você que está me assistindo pela rede super, me ouvindo pela rádio, se você está, num lugar onde tem um vídeo, você está vendo as contas, do ministério aqui, deixa eu te falar, você que não está aqui na igreja, mas você está aqui, com a gente, através das câmeras, eu quero declarar sobre a sua vida também, prosperidade, riquezas, honra e glória, entenda o que Deus está te dando, tem um propósito, não é para você, quando Deus dá para alguém, não tem a ver só com você, porque tudo que para em você, você é um rio, não é uma represa, então receba essa palavra para você, para os seus filhos de prosperidade, você que tem uma empresa, que não consegue pagar o que deve, eu quero declarar, que você vai conseguir pagar, você que não consegue cobrar, o que estão te devendo, eu quero declarar, que você vai cobrar, o que estão te devendo, isso vai ser leve, amém, eu quero declarar, que você não vai precisar, demitir, você não vai precisar fechar, você não vai precisar, não, 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 porque não é o problema do Brasil, que afeta a igreja, é, a falta de generosidade da igreja, que afeta o Brasil, então em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso, liberamos uma palavra, sobre a nossa nação, prosperidade no Brasil, prosperidade nas igrejas brasileiras, prosperidade nas missões, prosperidade nas obras sociais, nas escolas, em nome de Jesus, nós declaramos isso, para a sua glória, Jesus, Jesus, querendo ser como criança, e te amar pelo que és, voltar a inocência, e acreditar em ti, mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer, eu torno-lhe independente, e deixo-te simplesmente, e eu declaro a ti, Senhor, não posso viver, longe do teu amor, longe do teu amor, Senhor, não posso viver, longe do teu abraço, meu ava Pai, Senhor, eu não posso viver, longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, 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 meu ava Pai, meu ava Pai, abraça-me, com os teus braços, com os teus braços, de amor, abraça-me, abraça-me, vem me envolver, com os teus braços, de amor, abraça-me, abraça-me, vem me abraçar, vem me abraçar, com os teus braços, de amor, eu não posso viver, longe do teu abraço, Senhor, não posso viver, longe do teu abraço, Senhor, eu não posso viver, longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, declaramos isso sobre a sua vida, abraça-me, declaramos a sua empresa, um lugar de provisão, declaramos seu negócio, um lugar de provisão, posso orar pelas ofertas, as portas, estenda a sua mão para cá, Senhor, multiplica, que a tua glória seja multiplicada, nos ensina a ser fiéis, com as riquezas ilícitas, então as verdadeiras, fluirão, Senhor, eu declaro isso, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, que está aqui, sobre cada profissional liberal, sobre cada empresário, sobre aquilo que está desempregado, que amanhã vai sair sem perspectiva, mas, Senhor, abre as portas, que esse dinheiro seja santificado, para a tua glória, santificamos esse dinheiro, e aonde for aplicado, em cada ambiente desse ministério, que for aplicado, multiplica, Senhor, que seja, tudo para a tua honra, glória, poder e domínio, em nome, de Jesus, amém, diga comigo, simplicidade de Cristo, abra sua Bíblia, comigo em João, vamos ler o mesmo texto, que nós lemos, no culto da manhã, muito bom, hoje de manhã, nós tivemos um tempo, muito precioso, e mais precioso ainda, foi, o nosso almoço, porque, sentar, com o pastor Márcio, e ouvi-lo, as diretivas, é muito, nós fomos para o hotel, descansar um pouquinho, e não conseguimos, a gente ficou, e virou uma revolução, dentro da gente, ouve as histórias, ouve as experiências, louvado seja Deus, como é bom, como é bom, eu gosto muito da mesa, todo mundo que sentou na mesa, com Jesus, foi curado, amém, eu gosto muito da mesa, você está ouvindo, e foi muito bom, ouvir, hoje o pastor Márcio, enquanto almoçávamos, conversando, que coisa gloriosa, irmãos, tem coisas, que só na eternidade, nós vamos entender, amém, glória a Deus, tem dias, vai chegar dias, que todas as coisas, vão fazer sentido, em Jesus, João capítulo 13, diz assim o texto, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus, que a sua hora, de passar deste mundo, para o pai, já tinha chegado, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os, até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo, posto no coração, de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo, que o pai, tinha depositado, nas suas mãos, todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia, para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, de cima, e tomando, uma toalha, singiu-se com ela, depois, colocou água, numa bacia, e começou a lavar, os pés dos discípulos, e a enxugá-los, com a toalha, com o que, estava singido, Aleluia, louvado seja Deus, hoje de manhã, nós estávamos falando, sobre a simplicidade, de Cristo, e, está aí uma coisa, que a igreja, precisa entender, que a simplicidade, de Cristo, o Cristo homem, o Jesus de Nazaré, às vezes, a gente cria, expectativas, pelo extraordinário, e a gente esquece, de viver a vida simples, de Jesus de Nazaré, a vida é simples irmãos, as coisas de Deus, são simples, a gente é que é complicado, e às vezes, a gente pode complicar, o simples, tornar pesado, aquilo que é leve, se ele diz, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, é verdade, o fardo é leve, e o jugo é suave, mas às vezes, a gente torna isso, um peso, nas nossas vidas, uma das frases, que mais se ouve, no meio evangélico, cristão é, como é que você está, ah, na luta, na guerra, na prova, tem gente que já tem, luta de estimação, ele não consegue mais, ele e a luta, já são uma coisa só, você tem que dizer, eu estou bem, Jesus, pastor, mas isso não é hipocrisia, não, isso é sabedoria, porque a minha Bíblia diz, diga o fraco, eu estou forte, se a Bíblia está mandando, eu dizer, mesmo quando eu estou mal, dizer, eu estou, bem, aleluia, pastor, mas os meus pensamentos, eles ficam permeando a minha mente, é uma luta, eu não consigo, eu não consigo, eu penso coisas erradas, eu penso coisas imundas, eu penso coisas terríveis, quando você começa a falar, a tua mente tem que parar de pensar, para dar lugar, aquilo que você está dizendo, então você só pensa, se tiver quieto, mas se você estiver dizendo, em nome de Jesus, não é assim, eu não sou esse homem, eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa, Deus vai fazer, eu creio que vai, aleluia, aleluia, tem gente que já bate nas costas da gente, diz aí pastor, coitado do senhor, como é que o senhor está, eu digo, coitado de você rapaz, eu estou bem para caramba, estou feliz da vida, vou para a eternidade, vou viver a eternidade com Cristo, ei, eu estou bem, ô pastor, que luta, a luta é sua, não, bateu, levou irmão, aqui bateu, levou, eu não, eu não absorvo nada, eu não sou represa, eu sou rio, deixa o rio correr, amém, deixa o rio correr, eu sou rio, eu não sou represa não, sabe qual é o seu problema, é que você tem um HD muito grande, não esqueço, seu HD é muito grande, tem muita coisa armazenada aí, amém, amém, tem muita coisa armazenada aí, e esse é o problema, uma vez, nós estávamos almoçando, eu e meu irmão Ulisses, estávamos almoçando, com uma pessoa, e um, era um coreano, e ele, ele, ele pegou o carro, e ele andou 700 quilômetros, e foi lá nos conhecer, porque ele ouviu um CD, e ele disse que aquele negócio, mexeu nele por dentro, e ele foi lá, e nós levamos ele para almoçar, e ele falava assim, muito engraçado, aí meu irmão, meu irmão é grudento, meu irmão beijava, ele abraçava, e ele dizia, e ficava todo sem jeito, né, a gente abraça, beija, né, tem irmão que fica todo arredio assim, e a gente abraçava, meu irmão olhava para ele chorando, e dizia, eu te amo, ele dizia, eu não entendo, eu estou aqui, meia hora, você conhece eu, meia hora, e não para de dizer que me ama, como você pode amar alguém, que você só conhece meia hora, aí o meu irmão, muito sábio, olhou para ele e disse, eu não te amo por aquilo que você é, eu te amo por aquilo que eu sou, eu sei quem eu sou, e por isso eu consigo te amar, e não estou procurando um lugar, eu não quero uma posição, eu não quero mais nada, eu já sei quem eu sou, Jesus sabia quem ele era, ele disse, ele sabia que ele veio do pai, ele sabia que ele ia voltar para o pai, ele sabia que o pai tinha depositado nele, todas as coisas, por isso ele não tinha problema de tirar, a capa de primogenitura, e pegar uma toalha e lavar o pé de Judas, lavar o pé de Pedro, lavar o pé, todos os pés que correriam dele depois, ele não teve problema de lavar os pés de ninguém, porque quando você está resolvido na vida, você consegue servir o próximo, quando você é uma pessoa resolvida, você consegue servir o outro, você não ama a pessoa, a base de troca, você a ama por o amor que Deus derramou em seu coração, amém? amém? então diga para a pessoa que está do seu lado, não torne o simples, uma complexidade, inexplicável, diga, viva simples, irmãos, há uma ostentação hoje, você já viu pelos mistérios de Deus, às vezes as pessoas chegam lá para nós, pastor, qual é o mistério novo? se não tem mistério novo, o mistério é Jesus e está voltando, não, mas é mistério, tem gente que chega para a gente e diz assim, e aí irmão, conta, tem pessoas que dizem, ô pastor, Deus falou comigo, então fala, não, é mistério, é mistério, Deus não é Deus de mistério, é Deus de revelação, meu irmão, amém? passa uma tarde com Ele, passa uma manhã, passa meia hora, passa dez minutos, você vai sempre sair dali, com uma diretiva, sempre Deus vai te dar um destino, um encontro com Deus, sempre, você vai perder algo seu, e vai ganhar algo dele, todo encontro com Deus, você perde da terra e ganha do céu, toda vez, que você se encontrar com Deus, vai ser um negócio estranho, você às vezes está pronto para tomar a decisão, não é assim? você vai dez minutos com o Senhor, às vezes as pessoas estranham, quando elas nos convidam para pregar, nos convidam para ir ali, aqui, e lá, e a gente diz, nós vamos orar, para que orar? porque tem que orar, para ver se é para ir, se é de Deus, se, ok? você precisa saber quem você é, eu vou falar de novo, você precisa saber quem você é, quando o diabo vinha, Jesus disse, aí vem Satanás, mas ele nada tem em mim, Jesus sabia quem ele era, sabia de onde vinha, sabia para onde vinha, para onde ia, Jesus não tinha problema de carência, Jesus não tinha problema de, de ficar, de se sentir mal amado, no pai, Jesus nunca disse, que o pai deixou sozinho, lá na cruz ele gritou, Eli, Eli, Lamassabactam, ou seja, Deus, meu Deus, ele não chamou de pai, ele chamou de Deus, Jesus não veio abrir uma religião, Jesus não veio competir com Deus, Jesus veio revelar o pai, para nós, religião Israel já tinha, Israel já tinha uma religião, Jesus não veio começar outra, Jesus curou enfermos, Jesus batizou, Jesus multiplicou alimento, todo mundo fazia fila, era uma festa, quando Jesus disse, eu e o pai somos um, pronto, aí já rasgaram roupa, chamaram de blasfêmia, e aí já todo mundo, muitas pessoas já viraram as costas, principalmente a religião, Jesus veio dizer para você, que você é filho de Deus, você é um filho de Deus, amém, antes de você ser um cristão evangélico, você é um filho de Deus, e quer saber, o Brasil não está precisando, de cristãos evangélicos, ele precisa da manifestação, dos filhos de Deus, pessoas que manifestem, o caráter do pai, manifestem, o poder do pai, o gem do pai, aleluia, há uma ostentação, pelos mistérios, ao ponto do simples, se tornar, uma ostentação, se tornar uma complexidade, inexplicável, as pessoas ficam discutindo, as vezes se Adão voava, será que Adão voava, será que Adão tinha um umbigo, quanto tempo Adão ficava debaixo da água, as pessoas ficam discutindo as coisas, irmão, eu não aguento mais isso não, pessoas que ficam militando, contra a sabedoria de Deus, que vem pelo temor do Senhor, você vai achar, você vai achar na sua vida cristã, pessoas que não leem, não sabem ler, mas a Bíblia sabe, você vai achar pessoas, que nunca foram numa escola, nunca sentaram para ouvir o ABC, mas que, põe a mão assim, o doente fica curado, então assim, não subestime o poder de Deus, não subestime a sabedoria de Deus, amém irmãos? Ei, você não precisa ser PHD em nada, para dar comida para os outros, você não precisa, não precisa, você não precisa, as vezes você sabe muito, do que nada importa, as vezes a nossa teologia, tem mais platonismo, as vezes tem mais Sócrates, mais Aristóteles, do que Abraão, Isaac e Jacó, mas assim dizia Sócrates, assim dizia Aristóteles, glória a Deus, tudo o que eles dizem, faz sentido, alguns faz sentido, mas eu vou dizer, quando o sapato apertar, meu amigo, eu vou dizer, o que é que vai valer a pena ouvir, vai valer a pena ouvir, o que ele disse, e conhecereis a verdade, a verdade te libertará, então por favor, estude tudo o que você puder, aprenda tudo o que você puder, mas não perca a simplicidade, a igreja ficou muito inteligente, irmão, você vai para a internet, as pessoas estão discutindo na internet, se Adão voava ou não, uma geração sem toque, sem afeto, que vai falar o que quer, mas não para para ouvir ninguém, uma geração que não tem toque, não tem afeto, eu não acredito em uma geração que não tem toque, Deus disse, haja luz, e ageu, e houve luz, e Deus, foi falando tudo para, Deus criou tudo pela palavra, Ele disse, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, mas quando chegou na hora de fazer o homem, Ele disse, vamos formar, não vamos só falar, vamos formar, Ele tocou, Ele tocou para deixar claro uma coisa, que a relação de Deus com o homem, é uma relação de toque, não é uma relação só de palavra, é uma relação de toque, amém, de afeto, de carinho, aleluia, por isso um homem, que dirige a sua casa, só com palavras, não está no princípio de Deus, um homem tem que dirigir a sua casa, com toques, simplicidade no toque, às vezes eu chamo, Samuel, e ele diz, que foi pai? Te amo, mas, às vezes eu dou um grito, Samuel, eu não penso que eu vou brigar, que foi? Eu disse, te amo, aí ele olha, que aqueles dois olhavam azul, assim para mim, ei, não há regras, para amar, você pode amar a pessoa, o problema é que nós não sabemos, quem nós somos, nós estamos na igreja, muitas vezes, buscando coisas, que nós já temos, estamos na fila da benção, quando a gente deveria estar na fila, do entendimento, do propósito, amém? A gente ficou muito inteligente, irmão, me perdoe, a linguagem pejorativa, mas, a gente vai ficando inteligente, vai ficando burro na fé, quando a gente diz, tem um anjo ali, daí a gente diz, anjo? está amarrado, ele não acredita mais, que tem um anjo, a gente não acredita mais, no sobrenatural, quando, quando cai uma pessoa endemonhada, em vez de expulsar, a gente dá água com açúcar, a gente ficou muito, carnal, ficamos muito inteligentes, a gente quer que se Deus se explique, a gente quer que Deus venha e explique, o que é isso aqui Deus, que o Senhor falou aqui, a gente não fica insistindo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, se eu revelo o que está, o que, que revelação é essa meu pai, fala comigo, oh Deus, fala comigo, fala comigo, a gente perdeu isso irmãos, a simplicidade, não milite contra a sabedoria de Deus, a gente criou, as vezes na nossa concepção, que santidade, é afastamento, a pessoa vai ficando santa, vai ficando santa, vai ficando santa, e se afasta, ninguém pode mais tocar nela, porque é santa, santa, uma vez eu fui pregar em uma igreja, uns dias aí, faz uns 10 anos, e quando eu acabei de pregar, veio dois caras grandão, me pegaram, e vamos, vamos, eu digo, para onde? eu pensei, que estava acontecendo alguma coisa, um incêndio, caindo o teto, alguma coisa, porque, teve uma época no Brasil, que era comum, cair teto de igreja, não foi? e aí, eu disse, não, vamos para onde? ele disse, vamos, vamos sair daqui pastor, acabou o culto, eu disse, mas, não, não vai acabar, senão o povo vai ficar perturbando você, eu digo, o povo não me perturba, nem o diabo me perturba, você acha que o povo vai me perturbar? é bom, não, mas eles vão ficar pedindo oração, eu disse, mas eu não vim para isso, eles vão ficar pedindo uma palavra de fé, mas eu tenho palavra de fé, para liberar aqui, agora, aí eu olhei para os dois grandões, tira a mão de mim, nós criamos um lugar irmãos, dos intocáveis, como é bom estar aqui falando, olhando nos seus olhos, amém, e poder olhar nos seus olhos, e ver quando a palavra entra, você, chora, coisa simples, aleluia, coisa simples, cara, é tão simples, o evangelho de carregar, meu Deus, tu és, Jesus, Jesus, quão simples, tu és, não há outro, não há outro, não há outro, como tu, receba essa simplicidade, seja batizado, de simplicidade, nesta noite, querido, isso, isso, vamos jogar no chão, todas as ferramentas, que nos tiraram de perto dele, vamos jogar no chão, toda a capa de dítulos, toda a capa, de autoritarismo, aleluia, e que a sua glória, invada a sua igreja, e as batidas do meu coração, chama o teu nome, Jesus, não há outro, não há outro, como tu, não há outro, não há outro, que eu prefira, além de ti, e as batidas do meu coração, chama o teu nome, Jesus, as batidas do meu coração, te chamam, chama o teu nome, chama o teu nome, chama por este nome, chama por ele, chama por ele, chama por ele, chama por ele, ele é o teu pai, ele é o teu irmão mais velho, ele é o teu amigo, ele é o teu amado noivo, receba essa graça, ele não é o teu pai, ele é o meu abapai, chama por ele, meu abapai, chama o teu nome, Jesus, eu oro, pego um batismo, levanta sua mão, nós oramos, nós oramos pelo batismo, de simplicidade, na igreja brasileira, nós oramos, pelo batismo, de simplicidade, no coração, dos ministros, nós oramos, pelo batismo, de simplicidade, ei, olha aqui para mim, Deus não te chamou, para pregar um sermão, Ele te chamou, para sermão, estendida, sermão, estendida, no coração das pessoas, aleluia, Jesus era tão parecido com gente, que Judas, que Judas teve que o beijar, para que os guardas, soubessem, que era Jesus, ele vivia no meio do povo, ele vivia no meio de gente, ele tinha o mesmo, dificuldades, que as pessoas tinham, ele aprendeu a obediência, por aquilo que sofreu, ele tinha dores, tinha sede, o meu Jesus, o meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, ele levou três homens, para orar com ele, no jardim, e ele pediu, me ajudem, intercedam comigo, eu estou precisando, o Jesus que eu conheço, é o Jesus, vestido de carne, que é gente, que quando você chegar na eternidade, você não vai ver um anjinho, com asa, do lado de Deus, você vai ver um homem, um homem que venceu, que foi marcado pela dor, que foi marcado pela dificuldade, que foi marcado, sim! Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo, e pode te ouvir, Deus está aqui, eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, a presença dos teus, a ti cantarei louvores, na presença, na presença dos teus, e justa a ti, cantarei louvores, ao que está sentado, no trono, e ao Cordeiro, a ele seja, seja, o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, e o domínio, pelos séculos, dos séculos, amém, ou ao que está, sentado, no trono, e ao Cordeiro, Seja Ele, seja o louvor Junto com os anjos declaramos isso E a honra, e a glória, e o domínio Pelos séculos, dos séculos, amém Sim Seja curado nessa noite Seja curado nessa noite Nos seus ossos Na sua carne, seja curado nos seus órgãos Seja curado na sua corrente sanguínea Seja curado nas suas juntas Seja curado no pâncreas Seja curado no seu útero, mulher Nas suas trompas Seja curado na próstata, homem Seja livre do câncer Seja livre agora Em nome de Yeshua Em nome de Jesus Seja curado Todo câncer maligno, benigno Que estava se formando em você Seja curado agora Nós declaramos nesse ambiente Nesse ambiente de glória Que a enfermidade não tem poder Não tem poder Não tem poder Seja curado Nas suas juntas Seja curado Seja curado na sua corrente sanguínea Seja curado da AIDS Seja curado agora Em nome de Jesus Que Deus toque nas suas artérias Nas suas coronárias Que Deus toque nos seus rins Agora no seu pulmão No seu fígado Na sua vesícula No seu estômago No seu intestino Que você seja curado agora Que você seja curado agora Que você seja curado da diabetes Diabetes nós declaramos Você é ilegal Você é ilegal Agora em nome de Jesus Seja curada Agora sinta o fogo de Deus Ardendo em você Sim Seja curado agora Seja curado da visão Da audição Sim Brasil Seja curada Receba fogo em você agora Declaramos isso Sobre a sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Jesus simples Está aqui O simples Jesus O filho da Maria Sim Eu chamo de surfista da Galileia O cabeludo de Nazaré Ele está aqui Ele é tão simples Tão doce Ele é tão doce Tão amigo Tão presente Ele é Emmanuel É Deus conosco Ah meu Deus Ele está aqui agora Meu Deus Ele está aqui com você agora Ele está com você aqui agora Agora Acorda Ele está aqui agora Seja livre da dor Você mulher que não pode ter filho Que Deus abra a sua madre hoje Sim Que você dê luz E seja alegre Mãe de filhos Sim declaramos Sobre a sua vida Senta um pouquinho Que noite gloriosa Aleluia Sabe o que Deus está me mostrando Você Você tem muitas verrugas No corpo Verrugas Aquelas Deus está curando você hoje Vai começar a cair Uma por uma Sim Você vai ser curada Seja curada agora Em nome de Jesus Declaramos sobre a sua vida Nunca mais diga que a sua casa é um inferno Mulher Quando você entrar hoje Você vai abençoar seu lar Sim Você vai dizer A minha casa é uma bênção Jesus está aqui O Emmanuel está aqui comigo Aleluia Enquanto nós ficamos discutindo Linhas teológicas Varedades de linhas De raciocínio Pautas Nós vamos quebrando a coisa mais preciosa Que tem que é o relacionamento Você não vai ser santo sozinho Você precisa do outro para ser santo Não agora eu estou santificado Eu estou mais santo Eu vou sair da congregação Porque agora Deus quer que eu fique sozinho Eia Sem o outro você não é santo E se a sua santidade é só fruto Do seu esforço Isso não é santidade É orgulho religioso Hoje nós aprendemos isso com o pastor Márcio Intimidade Gera santidade Santidade gera autoridade E autoridade Gera conquista Por que você acha que Deus começou a igreja Jesus começou a igreja com Pedro Porque Pedro teve uma revelação De quem Jesus era Jesus disse Tu és o Cristo E ele disse Tu és Pedro Quando você descobre quem ele é Você descobre quem você é Jesus perguntou O que as pessoas dizem que eu sou E ele disse Ah um diz que o senhor é É um profeta Outro diz que o senhor é Elias Outro diz que o senhor é meio O senhor não é nada Ele disse E vocês o que dizem Pedro disse Eu sei Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Quando Pedro diz Tu és o Cristo Isso não Uff Tem tanta unção aqui Gostosa Está tão gostosa Aqui irmão Aleluia Amém Seja curado no rim Chega de hemodiálise Em nome de Jesus Seja curado Agora Se tomar um são Aqui nesse lado Aqui ó Eu vejo o rim sendo curado É gostoso não é? Não é bom Então deixa ele te pegar Se é bom Deixa ele fazer O Espírito De Deus está Aqui Receba Seja livre Seja curado agora Os queridos e almas são Eu vejo um menino Ele vai fazer um milagre na vida dele Um jovem Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito Você pensa que vai lá pro carisma Aprender teologia É chapação Meu amigo É direto É doideira Meu amigo É Trazendo sua vida Não estude sobre um Deus Que você não conhece Você tem que cheirar ele Você tem que beijar ele Você tem que viver com ele Você tem que Você não pode estudar Deus Você tem que prová-lo Prová e vende Que o Senhor é bom Prová e vende Que o Senhor é bom Prová e vende Que ele é bom Pega a bacia hoje Pega a bacia hoje Pega a toalha e diz Eu vou servir meus irmãos Porque a glória de Deus está comigo Cheia Sarados Pois o Espírito De Deus está aqui Vem cá Eu vejo uma sepultura fechada Eu vejo uma sepultura fechada Eu vejo que Deus fechou a sua sepultura Cara Você já era para estar morto Eu vejo você deitado Numa cama morrendo E o Espírito de Deus vai lá Cheia E ressuscita você Toque-o com fogo Jesus Toque-o com fogo Toque-o com fogo O Espírito de Deus Está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida E porém Escute O Senhor sabe que eu Não vim aqui usá-lo Mas Deus mandou eu dar esse relógio para o Senhor É um novo tempo na sua vida Pastor É um novo tempo Amém Deus levou seus filhos Deixou só Isso é um tempo de milagres O Senhor vai entrar numa dimensão de milagres Pastor Marcos Tão grande Tão grande Tão grande Essa igreja vai ser vivida Ela vai viver um tempo Ela já viveu um tempo de adoração Ela já viveu um tempo de explosão Deus vai trazer gente do Brasil Vão fazer filhas O Samu vai parar ali na porta Com pessoas dentro doente Pede para o Márcio tocar nela Assim diz o Senhor Você não faz ideia do que o Senhor carrega Não Você não faz ideia Como é bom Aqui O Senhor Aplausos Aplausos Eu disse para o Senhor que eu não vim só pela conferência Eu vim pelo Senhor Eu amo meu amigo Ricardo Robortelli Eu amo o clamor pelas nações Nós temos uma aliança Mas quando eu venho aqui Eu não venho só pela conferência Pregar eu prego todo dia Eu venho para sentar Para ouvir o Senhor Ouvir a doçura que sai do seu coração Essa doçura Essas pessoas precisam ser tocadas por ela Os pastores no Brasil precisam dessa doçura Pastor Basso Eles precisam dessa doçura A igreja ficou muito longe das pessoas A igreja ficou muito longe Nós tiramos O púlpito Virou um lugar de frases bonitas Não tem mais profecia Nós queremos Autoajuda Quando nós precisamos de ajuda do alto Eu vejo Deus fazendo isso É um tempo novo Eu estou em rede nacional Lagoinha É um tempo de milagres Por favor É um tempo da simplicidade Tão grande Tão grande de Deus Tão grande Vai entrar Um nível de simplicidade Tão grande Vocês percebem Sinalizem esse lugar Que está acontecendo hoje Nós começamos a falar de ofertas Amém Deus vai tocar todas as coisas As coisas materiais Quem é fiel na riqueza ilícita Deus confia As verdadeiras Quando começou a destravar Um entendimento generoso Vai começar a destravar Coisas sobrenaturais Deus está remindo a noiva E não poderia começar Em outro lugar Porque aqui Aqui sai muito fogo Para a nação Tem que começar aqui Lagoinha Amém Quantas vezes nós viemos Né Jacos Ficamos lá em cima Eu vi Uma vez eu fiquei lá em cima Ali Esperando chegar alguém Tirar uma foto Jamais imaginei Que algum dia Eu pudesse estar nesse altar Falando do meu Jesus O Jesus simples Tão simples E aí a gente Fica lá em cima A gente pensa assim Meu Deus Esse povo Deve ser tudo assim A gente não consegue Nem chegar perto Não Nós comemos juntos Sentamos Damos risadas Abraçamos Beijamos O Brasil precisa Dessa doçura O Brasil precisa Desse coração Que noite Que noite Que noite profética Hoje Eu estava no quarto de hotel O nosso coordenador Do nosso projeto na África Pastor Felipe Vilela Ele está Em Goiânia Lá em São Luís Do Montes Belgas Ele mandou Um WhatsApp Para mim Filipão Ele canta rap Filipe é uma benção Ele botou Aquelas carinhas Chorando No WhatsApp E disse Paizão Hoje vai ser Uma noite diferente Os filhos Profetizando Para os pais Dizendo Paizão Seja só você O Brasil Precisa Do que você Carregue Eu vou dizer O mesmo Para o senhor O Brasil Precisa Você é Um homem De superação Nenhum Cristão É um cristão Autêntico Sem viver Uma vida De superação Nenhum Ninguém Sabe Lidar com a glória Sem aprender Lidar com a dor Lidar com o sofrimento Lidar com solidão Lidar com dificuldade Você nunca Vai ser um cristão Autêntico Se você não Aprender Você quer viver Uma vida De honra Mas aprenda Primeiro A criar um ambiente Para desonra Enquanto a gente Não aprender A lidar com a desonra A gente nunca Vai viver Uma vida De honra Eu declaro Um novo Tempo Igreja Batista Lagoinha Eu declaro Um novo Tempo Não só De expansão De congregacional Não só De expansão Pela mídia Televisiva Pelo rádio Não Não só De expansão De número De pessoas Mas uma Expansão Profética Sobrenatural Muitas vezes O Brasil Veio aqui Para ser despertado Eu quero declarar Que agora Virão Para ser Treinados E para ser Tocados Um tempo De milagres Eu declaro Isso Em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu acho Que não tem Mais o que Falar Então vamos Cantar O Espírito De Deus Está Aqui Operando Em nossos Corações Trazendo Sua Vida E poder Ministramos Sua Graça E amor Os feridos De alma São curados Os cativos E oprimidos Livres São Os enfermos E doentes São Salados Pois o Espírito De Deus Está Estar Está Meu Pai Meu Ababai Chega De ambientes hostis Com relações Superficiais Nós declaramos Sobre a Igreja Brasileira As relações Não vão ser Superficiais Amém o exercício da simplicidade tem sido extinto nas relações a gente tem dificuldade de viver em comunidade de sentar juntos relações superficiais elas criam um ambiente hostis as vezes você tem quatro filhos aí você compra uma televisão bota para os quatro assistirem aí dá briga porque cada um quer ver uma coisa um quer ver um filme outro quer ver um desenho outro quer ver o esporte outro quer ver o jornal e aí você para acabar com a briga sabe o que você faz? você compra quatro televisão bota uma em cada quarto e aí você acaba com a briga mas você não vai criar nos seus filhos o aprimoramento de uma consciência coletiva de um ceder para o outro de um ceder para o outro congregação é isso, igreja é isso é um cedendo para o outro por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem porque não discernem o corpo de Cristo você não entende que você está aqui por causa do outro que senta do seu lado que quando a gente diz ora pelo seu irmão a gente às vezes nem ora você não entende que você está aqui por ele você está aqui por alguém se Judas tivesse corrido para a cruz e não para Canásia e Caifás certamente Jesus tinha o perdoado porque Jesus disse pai perdoa e eles não sabem o que fazem mas Judas correu para a religião a religião não pode te ajudar quando você se arrepende a religião coloca mais peso sobre você às vezes eu penso que Jesus é o caminho a igreja é o pedágio às vezes a igreja quer cobrar atributos que Jesus não cobra Jesus é simples e Ele está aqui nessa noite o Emmanuel o Deus conosco sabe o que nós vamos fazer agora? nós vamos aproveitar a oração do pastor Márcio e nós vamos virar um para o outro homem com homem mulher com mulher vamos botar a mão no homem nós vamos declarar milagre declarar a cura pastor mas eu não tenho o tom mas a glória está aqui a glória do milagre está aqui você vai declarar você, ó, escute olha aqui, ó, escute você não precisa que o pregador ore por você você está aqui com os irmãos amém? você vai orar vamos criar uma consciência coletiva vamos aprimorar a nossa consciência santidade eu preciso do outro para ser santo andei a Bíblia diz o que? andai em paz com todos e santificação sem a qual andar a santificação é o extrato de andar em paz com todos amém? comece a orar agora pelo sermão você vai ver milagres aqui nessa noite Senhor, nos cura da doença que nos afasta dessa vida comunitária Senhor Senhor, nos cura dessa doença nos cura, Senhor que nós possamos nos tornar um exemplo a ser reproduzido nos esvazia, Senhor 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 você que está pela rede super receba essa glória receba essa glória receba essa glória aí agora receba na sua vida glória receba o fogo de Deus você que está assistindo pela internet receba fogo do Espírito Santo sim você que vai assistir o DVD depois seja curado seja livre nós declaramos que sofre na sua vida o rio de Deus o rio de fogo aleluia 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 receba fogo do Espírito Santo fogo na sua vida fogo no seu ministério fogo garoto declaramos sobre a sua vida declaramos sobre a sua vida garoto fogo de Deus fogo de Deus fogo de Deus declara sobre a sua vida exaltando sobre a sua vida fogo de Deus receba fogo de Deus Deus de milagres declaramos fogo de Deus sobre a sua vida eu creio em ti mais, 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 mais eu creio em ti mais fogo, mais, mais eu creio em ti mais fogo e mais, mais, mais em ti, Senhor o rio de milagres fogo e glória 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 receba fogo e glória fogo e glória Receba Receba Sim Seja curado Aí em cima, seja curado Seja tocado Receba Receba, receba Receba fogo de Deus Fogo, fogo Fogo de Deus Fogo de Deus Fogo de Deus Receba fogo Aleluia Aleluia Deus de milagre Fogo, 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 fogo Recebe aí Receba Aleluia Deus de milagre Deus de milagre Deus que Davi Estão cegos Bota sua mão lá em cima Aplauda o Senhor lá no alto Aleluia 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 Yeshua 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 Aleluia Aleluia Receba, receba Ainda está aqui Ainda está aqui Ainda está aqui Ainda está aqui Receba Ainda tem Ainda tem Ainda tem Aleluia Fogo, 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 fogo 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 Aleluia Aleluia! Deus de milagres! Tu és o Deus! Deus de milagres! Ainda está aqui! O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui! Mas de ser bem vivo Nós te desejamos outra vez Aqui! O que dizer? O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Não, 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 não! O que fazer quando ele vem? E o povo Receba 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 Pedra Defera Masa de Mais uma vez De novo De novo Receba Receba fogo, fogo Fogo Fogo, fogo Receba fogo Fogo de Deus na sua casa Glória 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 Mais uma vez De novo Glória 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 Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus O que dizer É o que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Pode ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Nós acabamos, faz outra vez Faz de novo, Nele Puxa de tempo De novo Lagoinha Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Lagoinha Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Lagoinha Clama-te mais uma vez De novo Clama-te mais uma vez Lagoinha Clama-te mais uma vez De novo Receba, receba Receba, receba Lagoinha Vai em cima Vai em cima, receba Vai em cima Clama-te mais uma vez Clama-te mais uma vez Clama-te mais uma vez Lagoinha Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Mais uma vez É com religiosidade Faz mais uma vez Brotar O rio de águas vivas Doce vezes mais Como o Senhor tem dito Mais Mais Muito mais Que as ações Venham ver Grandes coisas Tem feito o Senhor Por eles Por isso Eles estão alegres Mas Vem 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 Dizer O que fazer Quando Ele Vem Aqui Com mais Que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Aqui Outra vez Outra vez Outra vez Uri Outra vez Outra vez Celebramos a tua glória Celebramos um novo tempo Celebramos um novo tempo em Lagoinha Celebramos um novo tempo de milagres no Brasil Celebramos um novo tempo de prosperidade A tua igreja Celebramos um novo tempo de pastores Ministros do Senhor Isso! Música 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 das nossas circunstâncias, das nossas experiências, nós precisamos sair do Cronos, precisamos sair da terra, a novos lugares para serem acessados no reino do Espírito, que estão disponíveis para mim e para você, ou nós nos contentamos, talvez com um Kairos de Deus, um tempo de visitação, não, Ele não quer nos visitar, Ele quer habitar conosco, nós somos a sua tenda, o lugar da sua habitação, Ele saiu dos templos sudosos, para habitar dentro de mim e de você, deixa eu lhe dizer uma coisa, Efésios capítulo 1 diz, que cada um de nós, teve um destino desenhado, um projeto idealizado, antes da fundação de todas as coisas, Jeremias disse, antes que eu fosse engendrado no ventre da minha mãe, Ele já havia me estabelecido, como um profeta sobre as nações, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, e está tudo feito, está tudo desenhado, diga assim, eu saio do Cronos, eu não me contento com o Kairos, eu quero entrar na eternidade, no seu trono da graça, há um lugar chamado Olan, o trono de Deus, o lugar eterno, onde o eterno toma as suas decisões, lá está a minha identidade, a sua identidade, o meu destino, o seu destino, o nosso propósito, como igreja, comece a chorar em línguas, comece a gerar um rio aqui, comece a gerar um rio aqui, está forte, você tinha perdido as esperanças, você achava que estava tudo perdido, não, 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 eu tenho uma notícia para você, ele está começando tudo novo, de novo, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei, ao rei eterno e mortal, invisível, mas real, a ele, iniciamos o louvor, ororamos, a ti, ó rei, Jesus, ororamos, a ti, ó rei, Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, ororamos, a ti, ó rei, Jesus, Invisível, mais geral A Ele ministramos o louvor Ororamos a Ti, ó Rei Jesus Ororamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Ororamos o Céu interior Ororamos o Céu interior Ororamos o Céu interior Fogo, fogo, fogo Receba fogo de Deus na sua vida Amém? E o Senhor falava comigo É o barulho do meu exército Que eu estou levantando E eu perguntava assim, Deus Que exército é esse? E Ele me falava assim Assim como em Ezequiel Houve um grande exército A partir de agora Um exército é levantado Que as armas não são carnais Mas a arma é a adoração Aqui é apenas o início Do que nós estamos Acabando de fazer Levantando as nossas armas espirituais Por meio da adoração E por onde nós formos Nós vamos apenas adorar ao Senhor Então continue fazendo barulho O barulho da adoração Que flui do meu espírito Do meu espírito Adore ao Rei Adore ao Rei Adore ao Rei Porque o exército está se levantando Está se levantando Um exército De adoradores Que adorem ao Rei Em espírito E em verdade Você não pode ver Mas Ele está curando Você não pode ver Mas Ele está curando Há um rio de milagres Aqui na galeria Você pode receber Aí onde você está No segundo No terceiro piso Você pode receber Esse lugar está encharcado Da sua glória Se você continuar adorando Vai fluir mais E mais E mais E mais E mais E mais Eu não estou com pressa Eu não quero ir ver Fantástico hoje O show da vida é aqui O show da vida é aqui Ei, receba a glória de Deus Receba A glória A força E o poder Ao Rei Receba Receba a glória Receba a glória Receba a força de Deus Receba do seu Espírito Receba A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Celebrarei a Ti, ó Deus, quando eu viver Cantarei e contarei as Suas almas Pois por Tuas mãos foram criados É o céu, o mar e o louvor do céu Que negra Toda a terra acelera a Ti Com cantos de júbilo Pois Tu és o Deus que amou Toda a terra acelera a Ti Com cantos de júbilo Pois Tu és o Deus que amou Pega na mão de quem está do seu lado Deixa eu seguir umas diretivas aqui Você só vai entender essa noite Talvez não é hoje que você vai entender essa noite Talvez você só vai entender essa noite daqui a alguns dias Segura na mão de quem está do seu lado Levanta a mão dele pra cima agora Agora olha pra ele Isso não é chavão de pregador Só escute Levanta a mão dele e olha pra ele Agora diz Deixa Deus te pegar Eu prometo Que eu não te solto Até que Ele tome você nessa noite Até que Ele possua você nessa noite Receba a glória de Deus Receba o fogo do Espírito Santo Seja batizado em outras línguas Você que ainda não fala em línguas Receba 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 aí em cima Receba fogo de Deus Receba fogo de Deus Fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Receba 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 Mais glória Mais fogo Receba Receba Mais glória Mais fogo 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 Mais glória Receba Incendeia-me, Senhor Incendeia-me, Senhor Incendeia-me, Senhor Incendeia-me, Senhor Mais fogo, mais glória Mais fogo, mais glória Mais fogo, mais glória Mais fogo, mais glória Amei! 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 É muito bom isso, sabe o que acontece? Quando a presença de Deus chega, não tem mais nenhuma outra possibilidade para você. É bom demais estar no lugar onde Deus está. Diga para a pessoa que está chorando, chega de chorar, vamos rir um pouco. Chega de chorar. Vamos sorrir um pouco. Aleluia! Que coisa boa estar aqui, irmãos. Que noite gloriosa. Amanhã você vai acordar, você vai para o trabalho, a glória de Deus vai ser tão profunda, você vai entrar no carro, a glória de Deus vai invadir você. Você vai sentar e você vai querer, quando você quiser trabalhar, aquela voz vai gritar lá dentro. Cuidado! Você pode trabalhar em um posto de gasolina, pegar a bomba assim para pôr gasolina e quando você está botando a bomba assim na gasolina no carro, a voz grita. Aí você sabe que ele... Aleluia! É bom demais! É bom demais! Amanhã você está inteiro... Cheio de esperança... Aleluia! Aí você vai assim... Rapaz, foi no culto ontem... O que é que o pastor Luiz pregou? Eu não lembro. Eu só sei que tem uma voz gritando dentro de mim. Ah, 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 ah queima mais um pouco existe um fogo serrado em meu peito que não me dá descanso eu não tenho descanso existe um fogo serrado em meu peito que não me dá descanso eu não tenho descanso deixa queimar 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 Música Eu tenho um fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho um fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Fogo, 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 fogo Deixa queimar, deixa queimar em cima, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Se inscreva no canal. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar toda impureza, deixa queimar o pecado, deixa queimar o engano, deixa queimar o medo, deixa queimar a depressão, deixa queimar a incredulidade, deixa queimar esse fogo onde passa ele queima tudo. Ó, quem não fizer barulho agora Vai ter o nome riscado do livro da vida Tô brincando Deixa a queimar Deixa a queimar Deixa a queimar Deixa a queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar a gloria E novamente as fases aqui do lado. E ele é sua E ele é sua E ele é sua E ele é sua Meu amado é o mais belo Milhares e milhares Meu amado é o mais belo Milhares e milhares Meu amado é o mais belo Milhares e milhares Meu amado é o mais belo Milhares e milhares Milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Milhares e milhares 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 e milhares Milhares e milhares e milhares Milhares e milhares e milhares e milhares Quando eles perguntarem pra você Que dia que tem culto normal lá na Lagoinha Você diz, não tem culto normal lá Eu tô com tudo Assim ó Eu vou falar uma coisa pra você Hoje é domingo à noite É culto de domingo Amém? Quando você vem na igreja evangélica Você tem que se comportar Você tem que beber com moderação Você não pode Entrar nesse lugar Amém? Eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus Pra salvar si O Cristo simples A simplicidade de Cristo É isso que acontece Quando a gente só Reconhece que Ele está no ambiente Quando você reconhece que Ele está presente Você não precisa fazer nada Escute Parece que vai Nos seus ouvidos Parece que vai soar como heresia Mas não é Num ambiente como esse Você pode até cantar Ciranda, cirandinha Porque não é da música que Deus gosta É de você Você pode cantar Unidade da igreja Não é cantar a mesma música É cantar pra mesma pessoa Um está dizendo Characatarabará O outro está rica E o outro está meio amado O outro está Larará Tem gente que está no larará ainda Nem saiu Mas quando você canta Pra mesma pessoa Isso é unidade da igreja Quer ser santo? Venha congregar Venha estar junto com outros irmãos Venha levar a carga uns dos outros Amém? Venha ceder ao outro Cede a vaga do estacionamento Pro visitante Dá o lugar pro outro Sim, escute Congregação Igreja é isso Onde o maior Sempre está servindo os menores Se nós queremos viver em santidade E viver isso tão gostoso Todos os dias Está gostoso ou não está? É ou não é gostoso, gente? Eu estou com Como a gente diz lá no sul Eu estou com muita alegria Na minha felicidade Estou muito feliz Um culto desse E a gente não quer terminar Mas na realidade Ele não termina Como diz o pastor Márcio A reunião termina Mas eu vou chapando Dentro do carro agora Às vezes eu estou tão desequilibrado Que eu olho para Jesus E digo Se tu é macho Vem aqui embaixo Agora Para ver se eu não te encho De beijo Cheiroso Você quer estudar Deus? Você quer deitar Deus Numa maca? Abrir Deus no meio? Vamos estudar a anatomia de Deus? Você tem que provar Ele Você tem que encher a Ele Quando você acorda Você tem que dizer Amado Meu amigo Cadê você? Meu amigo Não me deixa de fora Quando você vai orar Você não vai dar conselho Para Deus Como se Ele não soubesse O que fazer Quando você vai orar Você fica ali quietinho Dizendo Deus Não me deixa de fora Do que você vai fazer hoje Eu quero estar junto com você Eu quero estar junto com você Interagindo com você Senhor Senhor Eu quero sentir o teu amor Senhor Eu Eu quero Sentir o ornamento Por cinza Olho de alegria Aquele espírito angustiado Senhor Me dá olho de alegria Me dá alegria Senhor Me dá Amanhã quando você for trabalhar Você vai ver Que vai ser um dia diferente Amém? Pastor E quando eu tiver muito assim Você começa Ha 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 Vai rindo Vai chorando Vai liberando palavras Amanhã Amanhã certamente Satanás vai tentar usar alguém Para desmotivar você Vai tentar usar alguém Ou você conhece ou não Talvez Mas vai tentar usar alguém Para dizer que Não é tudo isso Talvez Já pode ter até alguém na internet Dizendo Ah pra que Tudo isso Ninguém consegue falar Do que não entende Quando os meninos Começaram a nascer Moisés ia nascer Faraó não entendeu O que estava acontecendo Mandou matar as crianças Quem não entende O que está nascendo Quer matar o que está nascendo Quando Jesus nasceu Herodes também Mandou matar as crianças Porque ele não estava entendendo Não tenha medo Não tenha medo do novo Não tenha medo do que está por vir Eu sei os planos Que eu tenho para vós Planos de paz E não de mal Para vos dar uma esperança E um futuro A lagoinha Então orareis E me achareis Sim Não tenha medo Eu sei Vocês não sabem Então quando eu vou orar Eu não vou dar ideia Para Deus Eu digo Deus Qual é a tua ideia original Para hoje a noite Lá em Lagoinha O que é que o Senhor Quer fazer Ei As pessoas Às vezes elas não precisam De mais informações Elas só querem um abraço Estude Treine o seu espírito Treine a sua mente Porque tudo que você aprender Tem que convergir a Cristo Se não Não faz sentido Eu sou um leitor Como possível Eu estudo o dia inteiro O dia todo As pessoas falam uma palavra Que eu nunca ouvi Eu anoto E depois eu falo Às vezes eles estão pregando Lá no meu van O Jacques fala bonito Parece que começou Para a letrinha Aí ele prega Ele fala uma coisa E eu anoto Depois eu pego O que ele pregou E eu prego E vendo o DVD Depois E aí a pessoa diz Meu Deus Que palavra do Luiz Hermínio Eu disse Não é só minha É o Espírito Que está na casa Quando o Espírito Está no ambiente As crianças pregam Os adolescentes pregam Aleluia Eu entendo Quando o pastor Vem aqui E diz Os adolescentes Vão fazer Os jovens Porque irmão Não tem barreiras Não tem Nós recebemos hoje Uma carga Hoje aqui do Senhor Não deixa apagar O avião que fomega Não deixa apagar Vai ficar Quando pegar fogo demais Você pega a garrafa d'água Apaga um pouco Aí tem que vir com a palavra Você percebe Quando eu vejo Está queimando demais Calma Pera Água Palavra Porque todo O avivamento Tem que estar firmado Na palavra Amém? Foi um prazer Servi-los na mesa Do Senhor Amém? Amém? Amém?